Na tarde desta terça-feira, a cantora Cláudia Leite gravou o clipe de Saudade, a sua nova canção em parceria com a Hungria. O grupo Holodum foi convidado para participar do vídeo gravado no Pelourinho, em Salvador. As imagens fazem uma clara referência ao clipe They Don't Care About Us, que o rei do pop Michael Jackson gravou no Brasil. Tá indo na samba reta e rompendo barreiras, como foguete subindo ladeira, vem ver, vem ver. Inscreva-se no canal para você ficar por dentro das últimas notícias, aqui tem vídeos novos a qualquer momento. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho